Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu preciso isso mais do que você, eu acho. Agora, hein? Eu preciso de você. O que é legal? O que é isso? É isso aí, é isso aí. É isso aí, agora? Oh, eu tinha que sair. Você não vai precisar de isso agora. 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 Você não vai precisar de isso? Você não vai precisar de isso agora. 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 Você não vai precisar de isso. Você não vai precisar de isso agora. 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 Você é tão ligado. Vamos lá. Vamos lá. Oh, it had to get... Oh, look. You want this, huh? I need this more than you, I think. You have a good day now, asshole. Oh! Oh, you're so kind. There it is. Ain't that a surprise? I like to share too, thank you. You can blame society. Give me that. Oh! 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 Stay away from it. I'll take that paper. Oh, you're too kind. I'll take that paper. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Você deserra! América! Oh! S***! Stay away from me! Oof! You gon' stay cool, man! This can't be! Oh, yeah! Ain't no weapon out here! Should've got the f*** out of here! Cover me, homie! I'm going in! Yeah, got a gun in your face, huh? Nah. You gotta f***! Ow! That's all you got? Oh! You want me to shoot you as well? F*** y'all! Now we can be quiet! Oh! I'm your h***, huh? Você não vai precisar de isso agora. Você não vai precisar de isso. Você não vai precisar de isso? Você não vai precisar de isso? Você não vai precisar de isso. Você não vai precisar de isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você tem? Você não precisa disso no mais. O que você tem? 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 Quem tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Jove! . 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 I need this more than you, I think. . . E aí, eu vou pegar você e aí, eu vou pegar você. E aí, eu vou pegar você.